Sr. Presidente, eu estou até discutindo com o Ronaldo aqui a questão da amplitude desse requerimento. Mas acontece o seguinte, está sendo feito estudo lá no distrito, foi feito. Essa Casa de Leis precisa saber o que está sendo feito, o que está sendo gastado, o gasto de dinheiro. Nós estamos conversando que a Geralda ficou excelente, a avenida lá, para tirar o trânsito, desafogar o trânsito. O que acontece? Só para voltar um pouquinho. Nós gastamos R$ 96 mil naquele prédio que fica na Maria Martins Araújo com Ademar Polo Filho, o esqueletão. E aí? Então tem coisas que passam para essa Casa de Leis, porque determinadas coisas que está sendo feito o investimento do erário público, do dinheiro público, nós temos que saber o que está acontecendo. Para dar uma resposta também, ou nós vamos ficar fazendo requerimento, mais requerimento e mais requerimento, aguardando uma resposta. Se tem um estudo programado, o que foi gasto, o que foi feito, parece que nós somos os últimos a ficar sabendo disso, de determinadas coisas. Na realidade, se existe uma parteria, nós temos que ficar sabendo, porque queira ou não queira, a fiscalização é por parte dessa Casa de Leis. Por isso que eu fiz um requerimento, tanto quanto extenso, para nós descobrimos aí o que está sendo feito. A questão da mobilidade, do estrangulamento do trânsito, a fluidez do trânsito. Porque semana passada, acho que foi o Gil, que foi na Artesp, até fez uma apresentação ali, e está sendo feito aquilo ali, está visado aquilo ali, o que está sendo discutido. Então, o que nós não sabemos, nós discutimos uma coisa aqui no Legislativo, o Executivo está lá e está fazendo investimento. Qual o investimento? Qual foi a situação tomada? Qual foi o posicionamento do estudo? Qual a empresa foi contratada? Ah, é fácil, é só acompanhar pela licitação, eu sei disso. Mas tem que informar essa Casa de Leis, como está o andamento desses estudos, e qual o investimento para esses estudos. Se não vai terminar o 2023, 2024, o estudo não chega nessa Casa de Leis. Obrigado, senhor presidente. Peço a palavra. Palavra da doutora Gil, superlizado. Não, é muito importante o requerimento do vereador Dallamota. Até porque, eu não sei se havia necessidade de contratação desse estudo. Bom, pelo menos com relação ali à entrada da Vila São Sebastião. Sei lá, quanto será que pagou para falar, precisava fazer uma alça. Porque o governo tem interesse, e nós também temos, de resolver aquele gargalo lá na entrada da Vila São Sebastião. E se puder resolver com uma inserção mínima e mais barata, ótimo. Mas eu imagino que aquilo ali não tenha sido do estudo contratado. Pode ser que seja outra coisa que eles fizeram ali. E não sei se você pediu os valores também, além do... Preciso saber quanto foi pago nesse estudo aí, para saber. De repente, vamos botar o ovo em pé e resolver a situação, né? Quem sabe.